Pandemia e epidemia. Algumas notícias me chamaram a atenção e eu não estou vendo a mídia brasileira, a mídia aberta brasileira, falar sobre esse assunto. Apenas sites, certo, estão trazendo essas informações, como aconteceu com o comecinho aí da pandemia vindo da China que se espalhou pelo mundo inteiro e o Brasil hoje e outros países sofrem com o renascimento sempre, né? Como diz aquela história, ressurgindo das cinzas, já estamos na segunda, no começo da terceira fase do Covid-19 e cada vez mais perigoso e mais letal, certo? Então, olha só, no site Veja, traz a seguinte matéria, infecção causada por fungo pode desencadear nova epidemia na Índia. No site BPC, certo, diz fungo negro, rara infecção com alta letalidade afeta pacientes pós-Covid na China e já causa aí, né, pânico aos médicos que já está pedindo ao governo que declare epidemia na Índia e isso está quietinho como começou em 2020, certo, a pandemia aí do Covid-19. E, por último, no site dm.com.br, traz a seguinte matéria, em meio à pandemia, Índia enfrenta surto de fungo negro, certo? Então, são algumas informações, outros sites como concursos.com, G1, certo, R7, todos estão abordando esse assunto, mas não estou vendo aqui jornal, aí, ou TV, certo, falar sobre esse assunto aqui no Brasil. Por que será? Vocês estão vendo que já está no Maranhão, né, pessoas contaminadas com a Covid, né, com o novo vírus da Índia, que foi, né, uma forma gigantesca de pessoas contaminadas e letalmente ceifadas suas vidas, certo? E se chegar aqui com o Brasil nas condições que já está, a coisa vai ficar muito complicada. Além desse fungo, certo, o fungo negro que causa aí problemas de sequelas muito terríveis, que causa mutilações daqueles que sobrevivem. 50% das pessoas contaminadas com o fungo negro, certo, morreram. E aqueles que sobreviveram estão sendo mutilados, certo, por causa aí da localização desse fungo, certo? Então, é preciso que a gente busque essas informações, que a gente fique de olho, porque o Brasil já está numa fase muito perigosa, e se chegar mais um fungo desse, mais uma doença, né, no nosso país, com certeza os brasileiros vão ficar numa situação aí que só Deus terá misericórdia, certo? Porque o homem não está conseguindo conter a pandemia do Covid-19, imagine mais um problema dessa grandeza, né? Então, vamos ficar atentos a algumas informações que estão acontecendo essa semana, que a TV aberta não está trazendo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Bom dia! Um grande abraço, que Deus te proteja, Um grande abraço, que Deus te proteja,